Os comunistas já estão aqui todos reunidos para a 10ª Conferência Nacional do PCdoB. Daniel Almeida, deputado federal pelo PCdoB da Bahia, já está aqui presente e vai dizer para a gente qual é a expectativa dele com esse evento. Olha, é um momento mais do que apropriado nos reunirmos para fazer esse balanço sobre a realidade política do Brasil, apontar caminhos, novos rumos, podemos unificar a nossa militância em defesa da democracia, em defesa do Brasil, em defesa das causas que os comunistas acreditam e têm convicção que temos condições de formar uma frente ampla com a sociedade civil, com os trabalhadores, com o nosso povo para superar a crise e colocar o Brasil no caminho do desenvolvimento. E têm a decisão de eleger uma mulher pela primeira vez para presidir o nosso partido. Uma mulher jovem, talentosa, que veio do Nordeste, negra, que tem uma larga experiência de vida partidária, uma larga experiência de vida política, de dirigente do nosso partido, que substituirá aquele que é o porto seguro principal da nossa trajetória dos últimos anos na presidência do partido, o Renato Rabelo. Então, nós estamos aqui muito felizes, alegres, pela capacidade que o partido tem de fazer essa sucessão, renovando e por estarmos atualizando a conjuntura política para o desafio do futuro. Daniel, a sinalização da Luciana Santos para assumir a presidência do PCdoB é uma resposta simbólica ao conservadorismo que a gente assiste hoje na sociedade, especialmente lá no Congresso Nacional? Tem também esse aspecto. O PCdoB já tem demonstrado na sua ação parlamentar o quanto valoriza a participação da mulher. Acredita numa sociedade plural, com a participação dos mais diversos segmentos e reforçando sempre a participação da mulher. E no Congresso Nacional temos verificado um perfil e uma manifestação absolutamente conservadora, retrógrada até. E a presença de Luciana no Congresso, na presidência do partido, e a expressão que a Jandira tem demonstrado ter na liderança da bancada é a afirmação, sem dúvida nenhuma, desse nosso posicionamento e uma resposta ao conservadorismo. A gente agradece, Daniel. A gente segue aqui cobrindo a Conferência Nacional do PCdoB. Joane Mota, para a TV Vermelha.